Eu acho que é a de cultura. É um concurso maravilhoso. Um curso que você pode tirar foto com o seu celular, você pode tirar uma foto com uma câmera mais profissional. Por que eu estou falando isso? Porque para quem gosta, os amantes de fotografia, é um curso maravilhoso. Então, as inscrições seguem até o dia 29 de março e você vai ter mais detalhes agora em nosso BT. Confere aí. As inscrições para o segundo concurso de fotografia Retratos Portal do Sertão foram prorrogadas. Você pode fazer sua inscrição até o dia 29 de março através do site www.arcoverde.pe.gov.br. As categorias em que estão sendo oferecidas são o turismo cultural, religioso, gastronômico, ecoturismo e paisagens urbanas. Você pode, então, participar da categoria como amador ou profissional. Faça sua inscrição, participe com a gente.